Olá aluno, seja bem-vindo ao nosso estudo, ao nosso curso de Teologia. Nesse primeiro módulo, você estará entrando em contato com a disciplina Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia Sagrada. O estudo desses primeiros cinco livros são ou é... O estudo desses primeiros cinco livros é fundamental para o seu entendimento sobre a história do povo de Israel no Antigo Testamento e o porquê João Batista, o último profeta da Velha Aliança ou da Antiga Aliança, disse para Jesus Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, no estudo que nós realizaremos durante esse período, você estará entrando em contato com o autor do Pentateuco, ou seja, Moisés, a sua história, a sua formação, a sua vida com Deus e de que maneira Deus utilizou este homem para escrever os cinco primeiros livros da Torá, da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento. E para tanto, para cada um destes cinco livros, nós estaremos abordando o autor, o objetivo de cada literatura, as suas características, a história ou as histórias descritas e de que maneira a história sagrada aponta para a vinda do Messias. Lembre-se que durante esse período em que você estará estudando, você também... Lembre-se que o nosso objetivo é que você aprenda mais de teologia. Portanto, após os seus estudos, você estará realizando um processo avaliativo, um questionário, através do qual você mostrará o quanto você aprendeu a respeito deste importante assunto do Antigo Testamento. Leia, assista ao material, faça as suas anotações, faça os seus questionamentos no próprio texto que você vai estudar, busque a resposta para esses questionamentos e se prepare para o processo avaliativo. Ceifa, distribuindo conhecimento e colhendo almas para o Reino de Deus.